Olá, você tá respirando bem por aí? Veja esse homem aqui pintando a parede desse apartamento. Quais são os riscos ocupacionais que podem estar presentes aí nesse ambiente? Você sabe? Ó, vamos analisar junto aqui esses riscos e, pra facilitar nosso trabalho, vamos utilizar esse relatório aqui, ó, que traz tudo mastigadinho. Perceba que esse relatório, ele é muito completo e ele vai te ajudar a descobrir os riscos pra higiene ocupacional que estão presentes no ambiente de pintura. Então, olha só esse relatório aqui do Dr. H.O., que é o Descubre os Riscos pra Higiene Ocupacional. Se você olhar aqui, ó, tem uma introdução falando primeiro o que é pintura, etc., contando que, ó, é uma classe de produtos que tem o objetivo primário de proteger e decorar superfícies, conto um pouquinho aqui, e pode ser utilizado como retardante de chama, e identificação por cor, isolante térmico e controle de temperatura. Então, tá falando aqui um geral, mas olha aqui, tem um resumão do que você encontra nos tipos de riscos, ó. Nébulas de metais. Aplicação de tinta por spray, airless, que possui metais em sua composição. O que é praticamente todo tipo de tinta, porque esses metais estão como pigmentos ali, que vão dar cor, vão dar propriedades pra essa tinta e etc. Também na lixação da parede com tinta aplicada. O que ele tá te falando aqui? Você tem que ir lá na tinta, quando você tiver aplicação por spray ou airless, descobrir que tipo de metais que estão ali na tinta. Sílica cristalina, é sílica cristalina, isso mesmo. Aplicação de tinta por spray e airless, por quê? A tinta é um material sólido, desculpa, por que sílica cristalina? Porque a sílica é um material sólido, assim como os metais. Então, somente quando tem geração de névoa, gotícula, você vai gerar uma exposição ocupacional respiratória desse produto. Então, tem que ter a sílica cristalina na composição e também na lixação de parede. A gente vai ter ruído, particulados nos olhos, e aqui, gases e vapores, devido aos solventes utilizados. Então, e aqui pede pra gente ter uma atenção especial para as tintas que podem conter epicloridina e bisfenol A, que são as tintas à base epóxi. E quando a gente está falando de tintas poliuretânicas, TDI, os isocianatos. Então, preste atenção, e esse relatório é muito completo, tem muita coisa legal aqui que te ajuda a descobrir esses riscos. Então, ó, a gente tem aqui, ó, os diferenciamentos de tinta, verniz, lacas, esmalte, stain e o primer. Então, desmistificando cada um deles com as composições que pode ter. E tem tudo aqui, ó, muito importante, ó. A gente, eu quero tirar alguns pontos aqui desse relatório, não dá pra eu ler ele todo pra vocês, mas olha só. É, esse parágrafo. Embora as exposições a solventes sejam agora consideradas bastante importantes e as exposições a componentes de alguns aglutinantes, particularmente epóxitos e uretanos, possam ser significativas, historicamente, o cromo, o cádmio e especialmente os pigmentos de chumbo causam efeitos tóxicos muito significativos em pintores. Então, a gente tem que ficar atento pra esses agentes de tchau. Esforços estão sendo feitos pra fornecer substitutos pra esses pigmentos, particularmente o chumbo, mas eles continuam a apresentar riscos na aplicação por pulverização de sistemas modernos de pintura, airless e spray. Além disso, são particularmente perigosos durante procedimentos de remoção, como jateamento, lixamento, esmerilhamento e aquecimento. Olha aqui a dúvida das tintas à base d'água, à base de solvente. Olha isso aqui pra te dar uma ideia. A ampla gama de solventes e aditivos também é impressionante. Deve-se notar que as tintas látex contêm solventes coalescentes, além da base d'água, mas geralmente estão presentes em concentrações inferiores a 15%, enquanto as tintas à base de óleo podem conter mais de 75% de solvente. Alguns aditivos mais importantes do construtor de vista da higiene ocupacional são os biocidas, que são geralmente fungicidas. Estes incluem tributil-estânio, nafta de cobre e zinco, óxido de cobre e compostos de mercúrio fenilico ou mercúrio orgânico. Em adição de biocidas, usados em tintas de látex podem liberar quantidades significativas de formaldeído. Os agentes secantes adicionados às tintas são geralmente catalisadores metálicos usados pra promover a oxidação ou cura, além de incluir compostos de cobalto, chungo, bário, cálcio, quase que não sai, hein? Célio, ferro, zinco e zircone. Eles também geralmente são de baixa concentração no revestimento. Olha isso! Vamos lá pra parte... Assim, eu não vou ler tudo, mas alguns pontos importantes. Dois dos ligantes merecem atenção especial. Epóxis e poliuretanos. Então, toda vez que você se deparar com tinta epóxi ou tinta poliuretânica, preste atenção. Ambos são geralmente sistemas de duas partes. Epóxis são geralmente compostos de um polímero de epicloridina e bisfenol A. Esse componente é o epóxi. Excesso de epicloridina é utilizado pra fazer com que os grupos epóxidos não reagidos fiquem no final da cadeia. Assim, a epicloridina não reagente existe na resina epóxi na forma líquida. Isso é então adicionado a um endurecedor ou uma poliamida que reage com os grupos epóxidos. Poliamidas típicas incluem o dietileno-treamina, treetileno-tetramina e tetraetileno-pentamina. Tanto as poliamidas quanto o bisfenol A podem ser substituídos como base no custo, mas não a epicloridina. Os sistemas de base epóxi usam agentes de cura de poliamidas menos tóxidos que requerem epóxidos de peso molecular mais baixo, de modo que há mais epóxidos no final da cadeia, não reagidos como base no volume. Então, olha só. Isso aqui é um relatório completo e o Dr. HO não é só sobre isso. Esse aqui é um exemplo clássico do relatório de pintura que vai te dar uma ideia muito boa do que você tem que buscar, quais são os riscos que você tem que descobrir naquele ambiente para aí você fazer sua análise preliminar de riscos para higiene ocupacional. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui. E se você se deparar com outros processos? Você saberia descobrir quais os riscos ocupacionais presentes em qualquer ambiente de trabalho? Em alguns ambientes eu acredito que você até saberia, mas outros eu já não sei. Você que é profissional de SST, você sabe como é que é difícil descobrir os riscos ocupacionais em um ambiente de trabalho. Isso é muito complexo. E além disso, dá um trabalho danado. Porque quando você vai reconhecer riscos e se depara com um determinado tipo de processo, você precisa levantar as informações, estudá-lo e só assim vai conseguir descobrir os riscos ocupacionais. E a maioria dessas informações, elas estão incompletas por aí, entendeu? E quando você vai buscar informações em livros, artigos, etc., a maioria deles estão em inglês. Ou são muito caros. Eu sei muito bem o trabalho que dá descobrir os riscos ocupacionais em qualquer ambiente de trabalho. E mesmo que eu tenha mais de 10 anos de mercado, e eu sendo um profissional certificado no Brasil e nos Estados Unidos para higiene ocupacional, eu sei que esses riscos dão a dor de cabeça e dão trabalho danado. Inclusive, eu já investi em vários livros em inglês com mais de 500 páginas e que, olha só, vou te contar um trem, custaram mais de mil reais. Custa caro mesmo. Ó, mas eu te falo o seguinte, se eu não tivesse investido nesse conhecimento, eu continuaria com muitas dúvidas. Meu trabalho seria ruim e os clientes, ó, não confiariam em mim. Mas você não precisa passar por nada disso. É isso mesmo. Você não precisa perder tempo pesquisando na internet, revista, artigo, livro, nada disso. Ó, e também não precisa gastar esses mais de mil reais aí que eu já gastei com livros em inglês, inclusive, ó. Por que eu te falo isso? Porque eu vou te apresentar a ferramenta para descobrir riscos ocupacionais em qualquer ambiente de trabalho. Eu te garanto que não existe nada parecido no mercado de SST. Nem no Brasil, nem no mundo. Essa ferramenta se chama Doutor H.O. O Doutor H.O. tem vários relatórios detalhados de possíveis riscos ocupacionais em processos e de agentes específicos que podem estar presentes em um ambiente de trabalho. Ele é uma ferramenta que chegou para facilitar as suas tomadas de decisão. Porque ele contém um banco de dados com vários relatórios de riscos de fácil entendimento para te ajudar a descobrir os riscos ocupacionais em qualquer ambiente de trabalho. E vai diferenciar o seu reconhecimento de riscos, trazendo mais clareza e direção certa para descobrir os riscos ocupacionais químicos, físicos, biológicos e muitos e muitos riscos presentes em qualquer tipo de processo. E você ainda vai ter acesso a uma enciclopédia. É isso mesmo, o Doutor H.O. é uma enciclopédia de riscos com relatórios completos de tudo o que você precisa considerar na hora de reconhecer os riscos em diferentes processos. É uma seleção quinzenal de relatórios de riscos feitas por um higienista ocupacional com mais de 10 anos de mercado para te guiar na identificação de riscos nos mais diferentes processos. Oportunidades de tirar dúvidas sobre identificação de riscos ocupacionais na plataforma. É isso mesmo, você pode mandar a sua dúvida lá, que eu e minha equipe vamos te responder. Esses relatórios estão em português, com explicação fácil, detalhada de cada processo. E você vai acessar relatórios de riscos ocupacionais de degradação térmica de polímeros ou aqueles plásticos mesmo, quando ele degrada ou quando você queima o plástico, o polímero. Tem relatório de solda, jateamento abrasivo. Para quem trabalha na área de pecuária, tem relatório também, tem a parte de esgoto, borracha e tudo mais. Essa segurança na hora de identificar riscos vai evitar erros e trazer mais reconhecimento profissional para você. Os livros que eu usei para montar esses relatórios, como esses aqui, custam mais de mil reais cada uma. Então, para seguir esse caminho, você teria que investir bastante tempo e dinheiro nisso. E olha só, nem estou falando a minha experiência de mercado que eu tenho para ajudar a fazer esse material, viu? É muito tempo mesmo. E aí eu quero te fazer uma perguntinha. Quanto você pagaria para receber essas informações em relatórios simples, com informações detalhadas para cada processo? Você deve estar pensando que às vezes é caro, né? Mas com o Dr. HO você encontra relatórios de riscos com apenas alguns cliques e investe pouco do seu tempo no seu dia a dia, por um valor muito baixo. O Dr. HO é uma assinatura anual em que você encontra o que precisa em questão de minutos. Você vai investir um valor irrisório de R$29,90 por mês em 12 parcelas sem juros no cartão de crédito. Ou também você tem a opção de investir R$358,80 à vista no boleto, cartão de crédito ou PIX. Agora, vem cá. Pensa comigo. Se para elaborar um PGR você cobra aí, vamos colocar, uns R$1.200, R$1.500. Olha só, você já paga a assinatura do Dr. HO e sobra uma grana danada. E eu te digo mais, custa menos do que R$1 por dia. E olha só, custa menos de R$1 por dia para você ter a segurança que você precisa para reconhecer riscos ocupacionais da maneira correta. Você já imaginou ficar seguro na hora de fazer os seus laudos e programas de prevenção? Economizar tempo para elaborar os seus laudos? Encontrar informações sobre riscos em português de forma fácil e com apenas alguns cliques? Saber o que levar em consideração na hora de elaborar os seus documentos para a SST? Ser valorizado pelo mercado? Ter mais tempo para a sua família? Ter mais tempo para fazer as atividades que você gosta? E olha só, até ganhar mais dinheiro? Você já pensou tudo disso? Mas isso só é possível se você parar de perder tempo tentando adivinhar o risco ocupacional presente no ambiente de trabalho. Ou parar de perder horas e horas do seu dia procurando informações sobre riscos em revistas, livros caros e na internet. E olha só, a maioria dessas informações estão em inglês, hein? Porque você não precisa perder tempo com isso. Basta assinar o Dr. HO, acessar relatórios de riscos ocupacionais com informações detalhadas sobre diferentes processos em um só lugar e com apenas alguns cliques. Então, não perca tempo, clique agora no link que está aqui abaixo desse vídeo e assine o Dr. HO.